A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela em seu coração Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado Arranca-o e joga-o para longe de ti De fato é melhor perder um dos teus membros Do que todo o teu corpo ser jogado no inferno Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado Corta-a e joga-a para longe de ti De fato é melhor perder um dos teus membros Do que todo o teu corpo ir para o inferno Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher Dele uma certidão de divórcio Eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher A não ser por motivo de união irregular Faz com que ela se torne adúltera E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério Caríssimo irmão, caríssima irmã Justamente no dia de Santo Antônio Que é chamado de Santo Casamenteiro Pela ajuda que ele deu a pessoas que se preparavam para o casamento Justamente nesse dia A palavra de Deus nos abre uma série de exigências Que tocam de forma muito especial No relacionamento entre o homem e a mulher Toca num ponto delicadíssimo em nosso tempo Que é a situação do divórcio E da segunda, terceira ou não sei quantas uniões As pessoas possam experimentar em suas vidas Quero ir ao encontro com o sentido de realismo De misericórdia A todas as pessoas que passam por dificuldades Neste campo Mas ao mesmo tempo Cabe-me dizer que a palavra do Senhor é muito exigente E que os casais e aqueles que pensam no casamento Poderiam aproveitar essa oportunidade Para se colocarem diante de nosso Senhor Numa atitude de abertura Para aquilo que pode parecer tão difícil humanamente Mas que na realidade É a proposta de Deus para a nossa vida Que nosso Senhor nos abra o coração E assim nós aceitemos a radicalidade do seu seguimento Da vivência da sua palavra É palavra de vida eterna É a proposta de Deus para a nossa vida